Fala aí galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam indo atrás de tudo o que desejam. Aqui quem fala com vocês é o Salão. E é o seguinte galera, eu vou trazer um easter egg bem simples e fácil aqui do mapa Alpha Omega do Black Eps 4. E esse easter egg consiste em o que? Vocês vão ter que fazer um casal bonitinho se encontrar dentro de uma casinha. Sim galera, depois disso vocês vão conseguir abrir um coraçãozinho a mais no seu inventário. Ou seja, vocês vão ficar com uma vida a mais e vocês vão poder cair mais uma vez no mapa. Certinho? Então se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um curtir e bora começar. A primeira coisa que eu vou ter que fazer galera é arrancar a cabeça de todos os bonecos de novo, só que agora na facada, certinho? O primeiro vai estar aí logo à esquerda. O segundo vai estar do outro lado aí. O terceiro vai estar bem de frente com a casa laranja. O quarto vai estar no quintal da casa laranja. O quinto vai estar lá de frente com aquele percê azul, que custa 4 mil de pontos. Que é virando a direita. O sexto vai estar dentro das celas, sentado na cadeirinha do lado esquerdo aí. O sétimo vai estar no corredorzinho aí que você abre quando liga energia. Liga energia não, pega a punch. O oitavo vai estar aí na casa amarela, no quintal dela. O nono vai estar no estacionamento aí do... Da casa amarela, do lado do percê. O décimo vai estar no segundo andar da casa amarela. O décimo primeiro vai estar sentado na poltrona, no segundo andar. O décimo segundo vai estar aí na varanda. O décimo terceiro vai estar sentado no carro verde. O décimo quarto, vocês vão entrar aqui na casa verde. Logo à esquerda, você está sentado no sofá. O décimo quinto vai estar subindo a escada. Já virou para a esquerda aí. O décimo sexto na varanda. O décimo sétimo vai estar no jardinzinho da casa verde. O décimo oitavo vai estar atrás do centro de transfusão. O décimo nono vai estar atrás da casa azul. O vigésimo vai estar descendo aí a solitária. Esse aí é mais ruimzinho da facada. O vigésimo primeiro vai estar descendo as escadas aí nos geradores do lado direito. O vigésimo segundo vai estar do outro lado. O vigésimo terceiro vai estar nos depósitos. Passando a portinha já vai estar de frente. O vigésimo quarto vai estar logo do lado aí, do lado esquerdo do manequim. Agora temos que voltar lá para os dormitórios. O dormitório tem o vigésimo quinto já virando a direita aí. O vigésimo sexto vai estar do lado direito do P.E.K.A. Punch. O vigésimo sétimo vai estar no launch do lado da Auger. O vigésimo oitavo vai estar sentadinho em cima da mesa. Agora a gente vai ter que voltar lá para o restaurante. Chegou no restaurante, o vigésimo nono vai estar sentado nas cadeiras. E o trigésimo vai estar sentado lá nos banquinhos do outro lado. Agora, galera, vou ter que subir lá para cima. Vou encontrar um dos manequins que vai estar atrás da plaquia da Nectal. Veja que ele está parado. Para ele andar, você tem que virar de costas para ele. E andar também, que daí ele anda atrás seu. Agora, se você ficar olhando para ele, ele para. Pode ver que toda hora que eu olho para ele, ele dá uma travadona e fica parado. Então você tem que sempre andar, olhar para trás, porque tem vezes que ele fica perdidão e você não consegue pegar ele, porque é bem chato fazer isso. Tem vezes que você vira uma esquininha assim e ele fica travadão na esquininha, você vai para frente e esquece dele. Então, você tem que sempre estar averiguando atrás seu se ele está correndo atrás. Depois que você ver que ele está correndo atrás de vocês, vocês vão ter que descer lá para baixo, lá no bunker, e vão ter que levar ele para a namoradinha dele, que é o outro manequim que fica lá nos geradores. Pera aí, que é meio chato levar esse bicho para lá. Ele demora muito. Aí, vamos lá. Aí, a namoradinha dele fica aí, lado direito. Agora, vocês vão pegar e virar para a direita ali, subindo para a solitária. Faz esse caminho que eu estou fazendo, viu, galera? Porque é muito mais fácil. É. Subiu a solitária. Viu se eles estão atrás? Estão atrás. Continua. Agora, vocês vão ter que levar eles lá para o quintal da Casa Verde, galera. Levou eles para o quintal da Casa Verde, vocês tem que levar em uma casinha que tem lá no fundo do quintal. Aquela casinha lá. Vamos levar até lá. É, as casinhas, vocês trazer eles. Vamos voltar de novo, porque é difícil fazer isso. Vamos lá. Não é difícil, é chato, né? Vamos lá, vamos ver se ele veio. É, está vindo. Agora, vocês vêm aqui para o cantinho. Olhem para lá. Espero eles entrarem na portinha. Entrou a portinha? Vocês chegam lá, a porta vai fechar. E pronto. Easter Egg completo. Vai lançar ali, vai aparecer um coraçãozinho, que é uma vida aí. Vocês podem ver que eu estou com uma vida. A hora que eu pegar, vou ficar com duas. Na minha fotinha ali. Olha lá, fiquei com duas. Espero ter ajudado. Falou, valeu e até ao mais. Se inscreve! E aí E aí E aí Obrigado.